Qual desses youtubers usa um cacto pra roubar o like? Geleia, Lipão, Luan ou eu? É, essa tava fácil, né? Deixa o like agora, caramelo. Ou se não, sete anos de azar. Meu irmão roubando like por mim. Essa é nova. Nova igual a piada do TocToc. É, quem é? Hippie Indra. Hippie Indra quem? Um administrativo. Ah, eu já fiz essa trollagem várias vezes, cara. Vai embora, isso não engana mais ninguém, não. Não é mesmo, Hippie Indra? Eu preciso fazer alguns testes pra comprovar. Aliás, nunca se sabe quando o ADM vai bater na sua porta, não é mesmo? Ah... É... É... Oi, pessoal. Vieram me dar uma true triple ouro pra ser o pirata mais gangsta do 7+. É isso. Acabou, Lucão. Você foi pego e cheirar banido pelos seus atos. Ah, só um minutinho, ADM e Hippie Indra. Eu preciso dar um banho no caramelo. Tripulação, tripulação. A casa caiu. O que foi, Lucão? Capotou o cactos negro de novo? Claro que não, gelado. Isso seria tranquilo perto do que vai acontecer. Ah, qual foi dessa barulheira toda? Não posso nem alisar minhas escamas em paz. Eu espero que isso seja muito importante, tá? Porque eu tô no meio da minha hidratação capilar. Tá legal. É o seguinte, tripulação. Tem uma pessoa lá fora. Se é que eu posso chamar ela de pessoa. É uma garota? Espero que ela seja do meu tipo. Não, gelado. Não é uma garota. Se não é uma garota e não é uma pessoa, deve ser o caramelo. Ele está sempre aprontando por aí. O caramelo. Deixei ele caçando. Aquele gato sacana. Ah... Então deve ser meio com medo de shampoo e de quedas. Não, Samuca. Ainda não inventaram um shampoo pra essa sua queda capilar. Vem pra minha queda que eu tenho por ela. Meu Deus, gelado. Que cantado horrível. Então fala logo, Lucão. Parece que viu uma assombração. É o Hippie Indra. Ele disse que tá na porta e veio nos buscar. Isso me lembra quando uma garota quis namorar comigo. Do que vocês estão rindo, seus bocós? Eu tô falando a verdade. Vocês querem pagar pra ver? Eu só acredito vendo mesmo. Hippie Indra. Onde ele tá? Vai me dizer que ele tá atrás da porta. Exatamente. Ele tá atrás daquela porta. Ai, tá bom. Tá bom, Lucão. Eu mesmo vou ir lá ver e vou tirar minhas próprias conclusões. Esse Hippie Indra não tá com nada. Toma cuidado, Vini. Depois não fala que eu não avisei. Ah... Que foi, Vini? Tá pálido. Viu alguma assombração? Ele foi banido, pessoal. Ai, meus cabelos. Corre. Corre. Socorro. Corre. Corre. Ai. Ai. Corre. É, eu sei. Você ficou curioso, né? Afinal... Tamo no ponto ápice da história. Mas antes de continuar, vocês devem estar se perguntando por que o Hippie Indra tá atrás de mim. Então, lá estava eu. Na mansão do Mundo 3. Um lugar perfeito pra encontrar jogadores pro players e ricos. Junto comigo estava ele. O vendedor Perigo. E ele tava me ensinando a arte das negociações. Muito obrigado, Perigo. Agora eu sou um vendedor de araque assim como você. É, quer dizer, um vendedor no precinho. Você disse precinho? Aonde? Eu quis dizer que sou um vendedor que vende as coisas no precinho. Assim como você. Já que está no precinho, quanto tá essa fruta aí atrás de você? Ah, essa fruta da chama, você tá falando. Pra você, Perigo, eu faço ela por 500 Robux. Tudo isso? Mas cadê o precinho? 50 Robux e 1 quilo e... Não se fala mais nisso. Feito! Você aprende rápido, Lucão. Agora que eu mostrei pra vocês que eu sou um vendedor talvez até melhor do que o Perigo, vamos testar os meus poderes de venda com os aleatórios. E lá vem ele, o nosso primeiro cliente. Dizem que aqui no Mundo 3 as pessoas costumam cobrar caro pelas trocas. É o que veremos. Ei, carinha, não esquece. Os clientes têm que se sentir tipo os vips da festa, sacou? Ah, entendi, Perigo. É tipo se conectar com a vibe dele, né? Exatamente. Agora vamos lá e manda ver. Fala, cliente que mora logo ali. Você tá ligado nessas roupas zoeiras aqui do meu manequim? Vão deixar você no estilo, sacou? Interessante. Eu procuro algo mais formal. Olha esse smoking, mano. Feito de pelo de leopardo. Legítimo. É o que você procura? Posso saber quem era o leopardo? Relaxa. Era o leopardo mais gangsta que você vai conhecer. Curti, curti. E o preço? Ah, no precinho, man. 79 Robux e esse terno legítimo é seu. Vou levar. Ok. O terno chegará na sua casa em até 3 dias úteis. Muito obrigado. Beleza. Meu primeiro cliente saiu satisfeito. Agora vamos para os produtos diferenciados. Isso aí. Você tá pegando o jeito. Olha lá. Esse é meu próximo cliente. Gostei do estilo dele. O cara realmente tem estilo. E aí, man? Você não vai acreditar, mas eu tenho a última fruta leopardo aqui do meu estoque. Sério? A última? Exatamente. Uma raridade do mercado. Você pode ver com seus próprios olhos. Hum, não sei não. Ela deve ser muito cara. Agora é a hora que eu uso as minhas habilidades, que eu aprendi com o perigo. Relaxa, cara. Quanto que você tem aí? 350 Robux. É tudo que eu tenho. Essa fruta tá com desconto. 90% off. 300 Robux e ela é sua. Tá bom. Vou levar. Mas é melhor que seja no precinho mesmo. Negócio fechado, querido. A fruta é sua. Vamos, não seja tímido. Você pode comer essa fruta do leopardo. Vai liberar poderes inimagináveis. Uma das melhores frutas pro PVP. Isso, come ela. Come tudinho. Opa, peraí. Eu tô sentindo algo estranho. É, isso é normal, cara. Deve ser os poderes ativando. É uma fruta do leopardo. Poderes. Isso foi um pouco constrangedor. Isso não é poder de leopardo. O quê? É poder de gelo. Como assim poder de gelo? É, testa ela pra mim, por favor. Você me enganou, seu vendedor de meia tigela. Calma aí, mano. Deve ter sido algum erro. Vamos conversar e resolver isso numa boa, beleza? Eu vou chamar a polícia, seu sacana. Peraí, cara. Não precisa fazer desse jeito, não. Nós vamos dar um jeito nessa parada. Pode ser? Só se você me der meu dinheiro de volta. E a leopardo verdadeira. É, eu não trabalho com devolução. Você precisa falar com o meu chefe. O perigo. Tá, então traz esse tal de perigo aqui pra gente acertar as contas. Ah, perigo. Ei, perigo. Cadê o perigo? Ele tava aqui agora mesmo. Hum... Perigo meteu no pé. Eu vou chamar a polícia. Não, não faz isso. Não faz isso. Calma, cara. Fica de bo... É? Acho que eu me lasquei. Ave Maria. Credo em cruzante da guarda. O cliente chato e dois policiais. Então você vendeu uma fruta falsa pra esse rapaz, é isso? Senhor polícia. É, eu juro que eu não sabia. É, foi um perigo. Ele que me passou essa fruta e eu só tava tentando ajudar. Vamos ter que levar vocês dois pra delegacia pra esclarecer essa história. Mas seu polícia, eu tô te falando. Foi um perigo. Ele que me ensinou essas táticas de venda e sumiu. Tá bom, vamos investigar isso. Mas por enquanto você terá que ir com a gente. E se eu não quiser ir? Vamos ter que te levar à força. O quê? À força? Recentemente eu comi uma fruta do teleporte. Eu ainda não sei controlar ela direito, mas... Eles não esperavam por essa. Hora de sumir daqui. Sem querer eu vim parar na... Fortaleza da Marinha? Teleporte sacana. Poderia ter me teleportado pra qualquer lugar, sei lá. Na selva, mas no meio de marinheiros. Como que eu vou fazer pra fugir daqui? Olha ali. Não é possi... Não. Ei, o que você está fazendo aqui? Ai, o que eu posso falar pra ele? Nunca te vi por aqui antes. Ah, é... É que eu sou novato. Eu... Acabei de me alistar. É... Sabe como é, né? Só tô um pouco perdido, na verdade. Espera um minuto. Cadê a sua roupa de marinheiro? Eu mandei pra lavar, senhor general. É... Lá na lavanderia. Tava fedendo. Tava um cheiro que, meu amigo... Tava pior do que... Ovo podre. General, eu sou um almirante. Ai, me desculpa, senhor almirante. A gente sabe como é, né? A gente confunde as coisas. É... O QI do Lucão não é muito alto. É... Mas eu vou pegar ela agora mesmo. Olha só. Uma Blox Fruta apareceu no mapa. É... É minha deixa. Eu tenho que ir lá pegar a fruta. Pare agora. Ai, lascou. O que foi, senhor almirante? Você se parece muito com esse cara procurado aqui no cartaz. Ah, esse cara? É uma pura coincidência. É que, na verdade, eu só tenho uma cara comum. Sabe como é, né? Deve ser uma sósia. Lascou. Onde é que eu me enfiei? Meu teleporte tá pronto. E eu não vejo outra forma de sair daqui sem ele. Então vai ser no teleporte. Ah... O quê? Agora sim. Selva. Dessa vez, o teleporte funcionou. Quem são esses iniciantes? Quem é você? É, pera lá. Eu que pergunto quem é vocês. É óbvio que sou eu. O Lucão. Seu amigo da vizinhança. Sério? O Lucão nunca usaria essa fantasia. Ele é gandista. É, essa fantasia? Impossível. O Lucão não pagaria esse mico. Eu juro que sou eu, gente. Eu tô fantasiado de coelho da Páscoa. Deve ter sido o teleporte que mudou a minha roupa. Mas nem é Páscoa ainda. É... Quem quer ovinho de chocolate? Quem? Hum, isso parece suspeito. Vamos denunciar esse cara, pessoal. Denuncie ele. Ele é fake. Denuncia. Reportado. Ai... Teleporte, teleporte, teleporte. Ah... É... Eu acho que esse teleporte funcionou. Dessa vez, um lugar seguro. Olá, meu filho. Pode me ajudar a atravessar a rua? Usa essas barbatanas e vai nadando. Sai fora. Não tenho tempo. Corre, Lucão. Corre, Lucão. Eu tô arrumando confusão por todo lugar que eu passo. Agora ele passou dos limites. Até que enfim, é cafeteria. Um lugar seguro. Ai, esses bocós. Bocós. O capitão tá de volta. Lucão, por que você demorou tanto? Temos muito o que navegar ainda. É por mim, gelado. Se eu te contar, você não acredita, cara. E também você não vai acreditar. Eu comprei um presente com perigo e já já está chegando. Comprou? Você comprou o que, gelado? Posso saber? É só um anel pra eu dar de presente pra minha namorada. Gelado? Mas você nem tem namorada. Ainda não, Lucão. Mas no dia que eu tiver, vou pedir ela em namoro com um anel. E foi assim que nós chegamos onde estamos agora. Corre, corre. Meu Deus, corre. Pessoal, gelado. Corre. É melhor vocês correrem. Eu não peguei nem minha roupa. Ai, ai. Corre, pessoal. O quê? Eles foram maridos também. Não, não. Corre, Lucão. Corre, Lucão. O quê? Ripindra? Como você? O que foi isso? Que sala é essa? Quem faz as perguntas aqui sou eu. Ai, 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 ai. Desculpa, senhor ADM, que tomai-vos conta do nosso servidor. Vamos começar. Você vendeu frutas falsas. Está sendo procurada pela polícia. Marias, estou na sua cola. Que minha cola que nada. Eu desviei deles muito fácil. Você sente orgulho por isso? É... Na verdade... Continuando. E você se fingiu de coelhinho da páscoa para acabar com a graça das criancinhas. É sério, cara. Eu tenho uma explicação muito boa para isso. Foi culpa do telepor... Perigo. Já ouvi muito esse tipo de desculpinhas. O quê? Eu não ia falar isso. Seus amigos já foram banidos, Lucão. Agora é a sua vez. Espera. Espera. Eu não acredito que eu fui banido. É... O que me resta agora é esperar 24 horas para a minha conta ser desbanida. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.